Salve pessoal, belezinha? PP de G na área ao vivo aqui na Twitch Se você não segue aí no canal, siga aqui A gente tá fazendo a gameplay do Tcheco Agora vamos fazer a gameplay do Tcheco Skate Master Que a gente solicitou Pra facilitar aí a nossa jornada Aos 10 mil pontos do Scanlines, que é isso? Não sei o que é Microsoft Rewards, beleza? E aí a gente vai jogar aqui o Skate Master Tcheco Vamos que vamos, vamos ver do que se trata Não sei do que se trata Parece um joguinho de Atari, mano Que isso, cara? Eita Ué Ah 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 Eu tenho que cair na cabeça dos caras Eu tô tentando entender os comandos aqui Peraí Ah, tá Beleza Nossa Nossa, mano Ah Depois que eu pulo Tem um Comando do jogo é bizarro Comando do jogo é bizarro Entendi Entendi Beleza Já comecei a me adaptar melhor Porra Porra Era pra não cair Não era pra cair Ah Eu não tô fazendo isso, velho Para de Moleque Caralho Caralho Ele fica fazendo essa merda aí, ó Da puta Volta aqui, policial Ai Gummy over Caramba, mano Tretinha o negócio aqui, hein Deixa eu ver aqui Escolha 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 Não salvar Como assim? Maluco do céu Vamos lá ver essa coisa aqui É pra desviar da bola Não é pra coletar a bola Caraca, mano Que doideira, velho Que doideira, velho É ver Cor quality É Porra Agora É Vá E aí Beleza, eu tô... Ah, mano, vai começar Eu nem tô fazendo isso, cara Que ele tá fazendo, olha que merda Ah, mano, vai começar Taca a mãe também, velho Porra A mãezinha podia atirar nele, né? De nada, viu? Ai, caraca É, não vai, né? Tá Deve ser passar todos, né? Peraí Tenho que matar... Eu preciso fazer um combo de três inimigos Era um passarinho Tchau, tchau Tchau, tchau Puta, ali é um buraco, mano Puta merda, fase difícil Ilegal cassino Ah, eu apertei, velho Uh, sim Nó Caralho Tá bem que eu fiz a conquista Meu Deus Tá, eu preciso fazer um combo de três inimigos Será que conta? Passar essa fase aqui de novo? Ui Eu não sei se... Será que tem um combo de três aqui? Eu não lembro Massa Massa Puta merda Tem, mano Não sei se... Tem, mano Peraí C A A A A A A A A A Massa Vamos lá Eita Eeeh Que beleza Pô, mano De novo Caraca Que zica, velho Deixa eu fazer um teste aqui, peraí Tem que ser só um totózinho De novo Não, como isso? Ah, tá de sacanagem Tem que ser só um dodózinho Vai, velho Vai, não acredito Ah, não, cara Não é possível Meu Deus do céu Que aleatoriedade, meu pai, mano Não é possível Não, não, mano É tortura isso Deixa eu terminar a fase Pesad... Ah, guardinha Peguei você agora, safado Oh, magoei Cheio de armadilhas Você, né, joguinho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tá parecendo que vai dar bom, hein? Tchau, tchau. Três, eu preciso de um combo de três. Ah, olha só. Ali dava, hein? Aqui dava também. Eu me embaralhei. Oh! Ah, olha só. Apertei o botão de pulo, não foi. Parabéns aí, mano. Que mentira. Que aleatoriedade absurda. Vamos lá. Porra, velho. Pula, caralho. Eu apertei o botão. Eu apertei. Bom, é aqui, velho. É aqui. E as madames. Eu podia ter feito... Opa, foi. Opa. 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 Porra, velho. Porra, velho. Aí, ó. Aí, ó. Detalhe, hein? Caralho. Tenho a menor noção. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Não dá pra acertar esse vampiro, né? Porra, velho. Sai, caralho. Aê, caralho. Somos de três, cê da puta. Para de morrer, moleque. Para de morrer, moleque. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, o que tem que fazer? Meu brother, o que que tem que fazer? E aí, o que tem que fazer? Tacar a unha na bomba. Segue o roteiro. Tô uma trouxa. Fechou. Oh, yes. E pum, skate mostra. Tchaco, finalizou. Bom, vamos que vamos. Rapaz, esse foi sinistro, hein? Então, beleza. Fechamos esse vídeo aqui pro YouTube. Obrigado. Fui.